No nosso promenade, estou aqui, coloquei lá meu arabesque. O que eu preciso sentir durante o promenade para garantir que eu esteja aplicando a autocorreção? Eu preciso sentir uma pressão aqui nas minhas costas, sim, porque minha perna vai estar subindo, minhas costas vão estar crescendo lá para o teto, meu ombro vai estar empurrando para baixo. Então, eu sinto uma pressão muito grande desse lado. Mas, se eu só sentir a pressão desse lado, a chance de eu perder esse lado aqui é muito grande, olha. Aqui eu já faço, para vocês testarem, deixa eu ver como eu vou explicar. Estou aqui, façam comigo. Coloquei, coloque só um degadinho atrás, pressiona ombros para baixo, cresce as costas. Agora vai subindo a perna, pressiona esse lado aqui, pressiona o ombro contra a perna, perna contra o ombro. Esse ombro relaxa, o ombro direito. Percebe? Olha, eu só tenho força de um lado agora. Com esse ombro direito relaxado, vai fazendo o promenade. É mais difícil. Beleza? Espero que você tenha percebido aí. Agora a gente vai travar os dois lados. Estou lá, pressiona o ombro para baixo, subi a perna, senti a pressão desse lado. Vou buscar a mesma pressão desse lado, fazendo força com o ombro, para que essa região fique praticamente igual. E aí sim, aí eu tenho condição de fazer quatro promenades, é o que eu quiser. Sim, por quê? Eu pressiono os dois ombros para baixo, eu crio uma base muito grande aqui, para não deixar o meu ombro desalinhado, a minha crista ilíaca, e aí a gente segue o bonde. Sim? E aí